O Ministério Público obteve a condenação de um ex-prefeito de Patinga em função de envolvimento em fraude e licitação na celebração de contrato com a Fundação Eduardo Azereda em 2012. A Justiça condenou o ex-prefeito a pena de três anos de detenção e multa, né, pra falar mais sobre esse assunto. Parece, assim, um caso antigo, mas vai repercutindo o julgamento e chegou ao final, né, Marcos? Olá, Nico, boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste. Pois é, segundo o Ministério Público, a condenação a esse prefeito de três anos de detenção, além de multa, foram substituídas por prestação de serviço à comunidade. Esse ex-prefeito de Patinga ainda terá que devolver aos cofres públicos cerca de 3 milhões de reais. Agora, segundo o Ministério Público, Nico, várias irregularidades foram constatadas, além da contratação irregular sem licitação da Fundação Eduardo Azereda, conforme você disse. Esse ex-prefeito, ele contratou para a realização de vários serviços do município por meio dessa fundação. E também essa fundação foi responsável pela implantação do serviço de gestão eletrônica de educação que nem mesmo ocorreu no município naquela época, né, em 2012. Outras irregularidades, como por exemplo, os servidores públicos responsáveis pela licitação, nem ao menos tomaram ciência da licitação da época que foi realizada na contratação da Fundação Eduardo Azeredo. E também nem mesmo soube, né, teve acesso ao sistema eletrônico de gestão da educação. O secretário de educação daquela época, em 2012, também esteve envolvido nesta fraude, porém, segundo o Ministério Público, as provas, né, que foram apresentadas na época foram insuficientes para a sua condenação, Nico. Tem informação, ex-prefeito condenado, então, por fraude e licitação. Obrigado. Obrigado.